E aí galera, se já é difícil controlar um personagem no Cuphead, imagina controlar dois. É isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer um desafio, a gente vai controlar os dois personagens com um controle. Eu espero que você goste do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e bota aí no comentário qual desafio a gente pode fazer, beleza? Então deixa de enrolação e bora pro vídeo. E aí galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é o JP, sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal. Eu tô trazendo esse vídeo aqui galera como um desafio de Cuphead. Pra quem não sabe aí eu postei o vídeo, acho que foi ontem ou ontem, dois dias, vocês provavelmente vão estar vendo esse vídeo no domingo. Então, o que que acontece? Hoje a gente vai jogar com os dois personagens, o Magma e o Cuphead, o Chiquinho e o Caneco. Como vocês tão vendo aqui ó, tô controlando os dois juntos ó, abaixa, pula, levanta a mão aqui ó, dá desce. E hoje o desafio vai ser esse, a gente vai tentar aí passar as fases com os dois personagens. Espero que vocês gostem do vídeo aí, deixa aquele like aí galera, que isso ajuda demais, recomenda demais aqui o canal. E também se inscreve no canal se você é novo galera, também quem puder compartilhar vai tá ajudando demais. Então bora lá, bom aqui, como é que eu vou fazer pra subir isso aqui, porque pelo que eu tô vendo, só dá pra ó, só um da Parry. Ó, se eu vim pra lá pra tentar pegar com o outro, o outro vai cair, ah já sei. Tá aí, vamos usar aquilo ali como parede pra mim. Aí, conseguimos. Eu percebi ó, que dá pra gente juntar eles, quando encostam numa parede, isso é bom, vai dar uma vantagem boa pra gente. Então bora lá pro vídeo galera, sem muita enrolação. Pra quem não sabe, quando a gente joga de duas pessoas, o dano diminui demais, porque já são aí, três vidas, mais três vidas, se tornam seis vidas né. O HP dos monstros, digamos que duplica, mas na verdade não duplica, só o nosso dano que diminui. Então bora aqui, pegar itens aqui na Running Gun né. Bora lá, como vocês estão vendo ó, tô mexendo com os dois, tô controlando os dois, jogando só no controle galera. Isso aqui é um modo insano aqui, que a gente tá tentando fazer né. Bora lá, bora ver se vai dar certo, essa experiência. Calma lá. Uma cuidado aqui, que a gente tá controlando dois né. Percebi que o segundo controle tem um pouco de delay. Não sei se é o meu controle. Ai meu Deus, caí com... Oxe, o negocinho focou eu. Agora ele focou o segundo controle. Bora lá, tomar cuidado. Ah, eu não acredito. O segundo vai morrer. Tapuja é muito difícil, velho. A gente vai... Esse desafio aí, hein. Opa, quase. Volta aqui. Os dois soltando o poder. Vou deixar eu morrer. Aí, voltando. Boa. Tomar cuidado aqui né. Ah, velho. Acredito que eu vou morrer. Nossa. Morri lá na frente. Quase eu morro agora. Meu Deus. Uh. E outro se foi. Mas passamos. Deu bom. Nossa, velho. É muito difícil controlar os dois. Mas vamos lá. Vamos. Vamos tentar aí. Bônus de zero vida. Cê é louco. Aí conseguimos aí nove moedas. Já dá pra gente comprar umas arminhas boas. Também eu não tava com as armas, né. Agora como vai ser isso? Controlar os dois ali. Tá. Dá pra comprar as mesmas. Mas eu acho que eu posso variar. Tipo, com um eu uso uma e com o outro eu uso outra. Deixa eu ver se eu consigo tentar enganar aqui o... O coisa aqui. Acho que não dá pra enganar aqui o número, né. Eu ainda comprei a arma errada, galera. Ah, mas tá sufo. Bora lá. Eu percebi que tem um delay, né. Na hora que a gente entra no... No shopping. Então acho que eu posso usar isso ao meu favor. Tá. Aqui eu vou trocar de arma. É logo, ó. Botar aqui a... Bacamate pro primeiro. E a perseguidor aqui. Aqui no mug, né. Deixa eu ver aqui. Ó. Consegui enganar aqui, hein. Eu vou deixar ele com a chumbinha. Aí. Dá pra gente fazer um negócio bacana, hein. Olha, ó. Tô usando duas armas, mano. Que irado. Muito bom. Gostei demais, velho. Nossa, velho. A gente tá juntando eles um pouquinho aqui. Agora. Maluque, será que a gente vai dar mais dano fazendo isso? Espero que sim, hein. Ah, não vou trazer o rabanete. Deve ser chato, velho. Bora lá, bora lá, né. Tomar cuidado com as lágrimas que a gente tá controlando dois. Agora, o que eu quero ver, mano? O que a gente vai fazer? Olha isso, galera. Muito irado. Muito top, velho. Esquiva controlando os dois. Nossa, eu deixei aquilo ali. Aqui é bom, ó. Que a Bacamate, ela faz o trabalho da perseguidora, ó. Na hora de matar a cenoura. Aí, GG, galera. Usando os dois. Muito top, muito top. Olha isso. Fiz uma boa pontuação, hein. Aí, já bora logo lá pra... Bora pegar logo especial, né, galera? Que aí... Meu Deus, até pra controlar que é difícil, velho. Pegar logo especial aqui. Vou dar acelerada no vídeo. Vamos lá, galera. Eu só vou fazer o primeiro mundo aí, porque é pro vídeo não ficar longo. Se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais, eu trago no segundo vídeo aí, o segundo mundo. No terceiro vídeo, com o terceiro mundo, né? Vai depender aí de vocês, se vocês quiserem, galera. Então, deixa aí nos comentários... O que vocês estão achando e o que vocês... Querem que eu traga também, tipos de desafios de Cuphead. E a gente faz, galera. Prontinho, conseguimos especial aí. Super, né? Agora a gente pode ir aí, pelo menos, no sapo, né? Pra gente começar e a destruir eles, né? Deixa aqui no sapinho. Bora ver como vai ser aqui, velho. Eu tô com medo já. O ruim é que a gente tem que saber com qual... Qual a gente tem que... Qual eu tenho que usar, tipo, fazer como o principal personagem. Por exemplo, o Cuphead é o Mug, velho. Aí, demula. Tá dando bom, hein? Nossa, vacilei ali. Nossa, mano, que apelão. Galera, eu vou tentar ficar aqui no... Na mão dele, como eu disse ontem no vídeo. Que eu não consegui mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar hoje. O ruim é que o Mug, ele se afasta muito. Parece que tem um delay. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fica bem aqui, galera. Viram? Não levei dano. Um ruim aqui, pessoal. Com esses dois, como eu só consigo dar parry só com um... Aí fica complicado. Vocês viram que eu levei um dano? Então é meio complicado ali fazer um parry com os dois, velho. Vou levar dano de qualquer jeito da moeda. Aí. O que não pode morrer, velho. Galera, outra dica que eu não passei pra vocês, ó. Quando isso aqui começar a acelerar... Vocês podem só ficar dando dash, ó. Não precisa pular. Opa. Como eu tô com dois, né. Não deu pra mostrar pra vocês. Mas vocês podem fazer isso. Claro, no nível normal, né. No X-Past é complicado. Mas ali é só dar dash, galera. Quando vocês verem que começou a acelerar... Pode dar dash que vocês não vão cair dali. Confia na Cal. Bora lá. Toma cuidado. Ui. Tô deixando eles um pouco coladinho pra ter... Mais equilíbrio, né. Nossa. Aí, boa. GG. Solado pelos dois juntos. O ruim é que eu só tô passando... Sem vida, né. Bono de... Zero vida. Beleza. Sapinho aqui destruídos. Bora agora ali na meleca melosa, né. Bora ver como vai ser aqui na meleca. Que é correndo, né. Bem-vindo. Ó. Só seguir ela, galera. Viu pra baixo. Ó. Vocês tão vendo que o do manga... A cartinha tá enchendo mais rápido. Já dá pra perceber que o mangme... O tiro normal, né. Enche mais rápido. A cartinha. O mesmo serve pro avião. Vou esperar o do outro encher pra... Soltar dois especiais. Nossa, vai ser louco esses dois especiais. Aí. Tu pega. Aí, ó. Nossa, ele saiu. Deu ruim, hein. Nossa, e agora? Como controla os dois? Tomar cuidado, mano. Até aqui. Nossa, quase ia morrendo agora. Eu ia dar dash pra cá e ele ia me acertar. Mas boa que a gente conseguiu matar aí. É isso aí, o mangme. O mangme aí ajudando, hein. O cara imitando meus passos. Bora lá, agora a gente vai ir pra fase do avião, né. Agora eu quero ver como eu vou controlar esses dois aí no avião, velho. Porque é um em cima do outro, não é um do lado do outro, né. Então vai ser um pouco difícil. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Eu tô sem relíquia de vida. Então a gente vai só com três vidas, eles. Praticamente. Nossa, olha isso, galera. Olha, ó, pra dar mais dano nele. Bom que eu consegui juntar os dois. Tomar cuidado com o chifre dele aí, ó. Nossa. Me separou do outro. Tu pega dois especiais, papai. Será que tirou dano? É o anjo. Aí, ó. É só fazer isso, galera. Deu a volta, soltou os mísseis nas estrelas e... Já era. Ficou um livro das estrelas. Uma cuidado aqui com a dona risadinha. Enquanto isso, nossas cartas vão subindo. Aqui é aquele esquema que eu ensinei pra vocês, pessoal. O vermelho vocês passam direto, ó. Pode passar direto, não vai acontecer nada. Amarelo é só chegar perto, ó. Ele ativa. Eu não preciso passar. Tomar dois especial. E já era pra você. Ó, chegou perto. Ativou. Só isso, galera. Bora lá. Bora terminar esse primeiro mundo aí. Um A mais aí, pô. Pra vir um A mais bonito. Agora a gente pode ir lá na fase do pica-pau. Pra gente pegar aí... Mais moeda, né? Pra gente comprar bomba de fumaça. Galera, se vocês seguirem aí as compras que eu tô fazendo... Vocês vão se dar bem aí quando forem jogar, galera. Que é um pouco complicado. Porque como o dano diminui... Os bichos demoram pra morrer esses bichinhos aqui, ó. Aí pode acabar que eles vão encostar em vocês. E mina, é que eu que tô jogando com dois controles. Dois controles já. Um controle. Controlando os dois personagens. Tô aqui. Tomem cuidado. Subir aqui, né? Beleza. Cuidado aqui. Pulando os dois. Nossa, isso aqui vai ser muito difícil, mano. Tô até vendo. Nossa, pra pegar essa moeda aqui. Essa eu quero ver. Nem eu acredito que eu vou conseguir, eu acho. Vai levar um dano. Juntamos aqui ele. Aqui eu vou lutar com o cara. Vocês sabem que... Meu Deus, eu tinha esquecido que eu ia fazer isso. E tanto eu passar por cima dele, eu esqueci isso. Meu Deus, eu não canso ele em cima, meu. No finalzinho, o Cup morreu. Ai, GG. Deu bom Conseguimos aí as moedas Um B menos Está de boa Pegar aqui Comprar né Para os itens Consegui desviar ali Sabia que tinha um delay Agora eu posso Comprar o item que eu quero Num Comprar o item que eu quero No outro Só que aqui Comprar aqui Os corações Cara, eu nunca fiz uma comparação Mas bora Estou indo aqui No improviso Olha isso Consegui Comprar com Magma Dois poderes E aqui Eu comprei o poder Que eu gosto logo Que eu posso usar Bacamate No lugar Prontinho Agora bora Lá na Na Fro Né Bora na Fro Dois poderes Galera Galera Um grande Slam E aí E aí Comece E aí Segura Uma eu fico atirando A outra eu fico Usando A descarga Nossa Me tocou Nossa Tá ruim de controlar isso. Sai. Nossa, é muito ruim de ficar com os dois em cima aqui, velho. Nossa, os dois estão quase morrendo. Meu Deus. Quase. Só com uma vida com os dois, velho. Não. Vamos de novo. Nossa, morreu logo no final, velho. Você está indo. Vamos usar um poder que eu consigo trocar. Por exemplo, eu vou usar aqui o poder de um e já troquei. Vou ter que usar só de um. Nossa, que eu estou me atrapalhando. Nossa, não deu certo o que eu queira fazer. E daqui segue. Opa. Ah, mano. Não acredito que eu deixei de novo. Agora vai. Pode anotar que agora vai. Nossa, eu sempre esqueço desses bichinhos aqui, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus, com todas as duas é muito insano, velho. Olha isso. Eu acho que eu só consigo. Eu só vou conseguir se eu soltar um especial. Tipo, fazer ele mudar de arma. Porque um vai estar no especial e o outro eu consigo mudar a arma. Bora lá, que vai dar certo. Ah, velho. Agora. Mudei, mudei. Mudei do mando. Ah, não. Mas cuidado. Nossa. Nossa. Nossa, aqui não tem como eu juntar eles. Agora, deu para juntar. Não sei o que eu estou atirando. Só sei o que eu estou atirando, galera. Não. Não. Ah, velho. Morreu. Boa. GG. Nossa, mano. Essa foi suada, hein. Isso é louco. Muito difícil, velho. Galera, se você gostou aí do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Deixa aí nos comentários se vocês querem a continuação aí. A gente já vai para o mundo 2. A gente pega aí o mundo 2. Faz esse mesmo esquema. A gente vê se lá vai ser mais difícil, né. Eu estou achando que vai. Mas é isso, galera. Fechamos aqui o mundo 1. Deixa eu olhar aqui a lista. Isso. Deu tudo certo. Conseguimos aí. Morremos pouco, mas... Conseguimos. Conseguimos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí para quem assistiu. Ficou até aqui. E falou!